Música Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora Inscreva-se agora Vivemos uma cultura visual E uma cultura imensamente provocativa Manter a vista diante daquilo que provoca emoções É natural que nos exige mais esforço e sacrifício do que manter uma vida pura do que desconhecemos A melhor técnica é achar que nós somos animais sexuais Que é um fenômeno biológico e disciplinar a nossa capacidade de relacionamento Porque o grave não é o exercício do sexo É o desvio das suas funções básicas É estabelecido que a monogamia é ainda o melhor processo de educação sexual Nós temos, no entanto, religiões que demonstram ser a poligamia a melhor forma de atender as suas necessidades Quais necessidades? O polígamo, como o indivíduo que tem apenas um parceiro Tem hábitos E esses hábitos devem ser moligerados Eu devo comer as alimentações básicas e nos intervalos o lanche Mas outros há que comem por desequilíbrio, por prazer, por falta de objetivo na vida Então o que faz? Faz dieta Mas, lamentavelmente, somos sempre mais gordos do que magros Apesar de sermos uma sociedade que passa fome Na questão sexual é a mente E nós colocamos na mente, graças às religiões Que o ato sexual é um ato pecaminoso Desde há mais de 1800 anos O cristianismo católico Estabeleceu que a castidade era básica Para a verdadeira evolução E há na história da igreja O santo Que era um jovem egípcio E ele herdou da família uma propriedade muito grande Mas era muito cristão E certo dia Quando estava aos 15 anos Ele via uma jovem escrava Que usava apenas saia Tirando água no poço E vendo-lhe o busto Ele começou a sentir delírio mental Pelas emoções do que se falava Do indivíduo desnudo E começou a reagir contra aquele fenômeno natural Ele viu Teve o chamado emocional E cultivou Ficou pensando Então ele abandonou o mundo Para se livrar da tentação do sexo Foi morar no deserto Em um monte chamado Biscuir E ali fez a sua vida solitária Até os 70 anos E ficou atormentado Por aquela visão Desde quando ele contava Os referidos aos 15 anos A igreja coloca Que ele procurava Plantas com espinhos Para martirizar o corpo Porque achava que era Defeito do corpo E ao mesmo tempo Dizia que Satanás O inspirava Para atormentá-lo E este homem Se tornou Tão importante Que mais ou menos No século II Por volta De 150 anos Houve O encontro Na África Dos chamados Pais da igreja E eles discutiam Uma tese Muito complicada Alguns deles Diziam que Jesus Não foi o filho Sexual de José Que Jesus Foi uma materialização Do Espírito Santo Outros diziam Que Jesus Era um corpo Como o nosso Material E se criou Uma doutrina Que se espalhou Pelo mundo Até hoje Na qual Maria foi virgem Antes Durante E depois do parto Um mito Uma aberração Porque se a lei É natural Pelo parto Porque esta Exceção A ele Que é o autor Da lei Daí então Ele foi chamado Para dizer Por inspiração divina E o pobre Era tão Atormentado Que disse O que o Espírito Santo Lhe transmitia E a questão Estava numa letra Na letra Grego I Que é uma letra Quas significante Christos Homoi O O outro seria Christos Homó Cristo Homem Seria como o nosso Cristo Homoi Seria um ser Fluídico De corpo De corpo Aparente E Baseavam Essa questão Do corpo Aparente Em uma página Da velha bíblia A respeito Do anjo Que acompanhou Tobias Que era um ser Carnal Normal E no entanto Podia Liberar-se Do corpo Tomar o estado Angélico E etc Então nasceu A doutrina Chamada Docetismo Que é a doutrina Das religiões Da igreja Do evangelismo Nós espíritas Fomos tentados A entrar Nesse debate Porque Um bastonário Francês Chamado Jean Baptiste Rouste Publicou Logo Depois de Kardec Um livro Intitulado Revelação Da Revelação Os Quatro Evangelhos Em cuja Obra Ele Defende A tese Do corpo Fluídico De Jesus E no começo Do século XX Houve aqueles Que eram Fluidistas E Carnalistas A humanidade Tem que estar brigando Sempre com alguém Não Para mim Jesus era um homem Como qualquer homem Aí outro Dizia Não Ele apenas Parecia homem E as discussões São infindáveis O certo É Que o sexo Foi Durante esse período Combatido Cruelmente Graças a Deus A atualidade Apesar de ter sido De uma forma Letal Libertou o sexo O problema Não é o sexo É a mente É a conduta moral A maneira Como nós Nos comportamos A questão A questão Da afetividade Sem sexo E a afetividade Com sexo Mas sem Qualquer amor Então como nos libertarmos Não vamos libertarmos Porque é uma necessidade Orgânica Como o pulmão Os rins O coração Vamos somente Orientar Para que tenha Uma ética De princípios Mas como hoje A cultura É muito liberal Para a gente Poder Pensar em sexo Sem vulgaridade Sem promiscuidade É um pouco difícil E exige Muita seriedade Para nós Porque no além Os nossos desejos Continuam Nossos hábitos Fumar Beber Usar droga Está impregnado No ser E nós passamos A ter Necessidades Vitais E o que acontece Vamos obsidiar Aqueles que são Viciados Terrenos Então muito Indivíduo sexólatra É nada mais Nada menos Do que obsidiado Espíritos Perversos Utilizam No Para desgastá-lo Para roubar-lhe O tônus Vital Contarei Uma Que é muito ética Embora um pouco Vulgar Conta-se Que Messalina A mulher Mais depravada Da história Da humanidade No império Romano Era casada Com o imperador E vivia-se Em Roma A luxúria Mas não havia Outra Faculdade Se não há Do prazer De natureza Orgânica Aí entrava Alimento Vícios Crimes E etc E certo dia O imperador Sugeriu Que ela Escolhesse Dez homens Das legiões E das suas Habitações Mantivesse O conúbio Com eles A partir Das onze Da noite Até as sete Da manhã Por sua vez Ele escolheria Dez Patrícias As mais Nobres De Roma Levaria Havia voltado As legiões E ele Fez a Seguinte Pergunta Satisfeita Ela disse Não Cansada Porque a mente Nós vemos O comidão Ele come Come Chega Não, não É só uma Bombagenzinha Como um amigo Me contou Uma vez Um indivíduo Que comeu Tanto No banquete Que ficou Entupido E aí Alguém disse Vale ao vomitório Introduza o dedo Na boca Na garganta E disse É Se coubesse Eu comia A hidroabandona Então Quem pode Com uma mente Viciada É uma questão De disciplina Não há muito Um amigo Me disse Algo Nós estávamos Conversa comum E Uma das Funcionárias De bordo Era muito bonita E então Nós conversando E ele disse Olha Edivaldo Para você ter Uma ideia Como é a Mente masculina Eu já olhei Para esta moça E já Elaborei O que teria Feito Se eu não fosse Bem casado Notem O detalhe Bem casado Porque não é necessário Da viagem Em um minuto Em um minuto O homem é assim Por que se educou Desde cedo Que homem Tem que ser homem Agora está um pouquinho Atrapalhado Bastante atrapalhado A gente não sabe Mais de nada Vamos para daqui a 100 anos Como é que vai ficar a coisa Mais uma questão Mental E eu Que estava Nota Olhei E não notei nada Então eu perguntei Será que eu sou Normal Porque ele Que é normal Já sapateou Já foi a uma festa Já voltou E eu ainda não saí Do lugar E fiquei com isso Na mente À noite Na hora que eu fui orar Eu perguntei A Joana Mas o que a senhora acha A pessoa olha E já acabou Ela disse É uma questão De hábito Meu filho Mas não vai começar Agora não Porque você morre Eu aí Prefiro Não morrer É uma questão Vida E morte Severina Tudo É uma questão De equilíbrio De nobreza De sentimentos Muito bem